Bora aprender a música Noite Feliz pra te tocar hoje no Natal, beleza? Vou te passar os acordes aqui que vão ser de Sol maior, Dó maior, depois Ré maior e vai ter uma pitadinha de Mi menor no meio, beleza? Não estou na sequência, tá? Agora eu vou te passar o ritmo. Vai ser uma vez pra baixo, uma vez pra cima, duas vezes pra baixo e vai repetindo. Pra cima, duas vezes pra baixo, pra cima, duas vezes pra baixo, beleza? Beleza? Agora a gente vai fazer só pra pegar. Certo? Agora eu vou tocar a melodia e vai aparecer nas cifrinhas aí pra te me acompanhar. Bora! Tchau! E aí